Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos lá galera, vamos lá galera Mais uma das corridas de Skytroll aqui Estamos todo mundo junto Fala aí, Bião E aí, Dato, e aí galera Ganha se eu ganho, porra É a milésima que ele fala Estamos aqui comprando Opa, e aí Dudu Fala aí, fala aí galera Luquinha Fala aí galera, beleza? Vitão, Tetoso Mateusão, o mamamá louco, o Gaguinho, gente boa E aí? Estamos aqui com o João Lucas Snake, mais conhecido como Frank Aguiar Fala aí galera Temos aqui também o Papoca, mais conhecido como Cotonete de Dinossauro, cabelo feio da desgraça Temos aqui também o Prisinho de Ventri, fala aí Prisinho Oi João Santos, que tomou o INC na última corrida, chupa João Temos aqui também o Japa, o único japonês negro que eu conheço na face da terra Não, o gordo, eu conheço um monte de japonês, agora negro e gordo Lembrando que eu não tenho nada contra negros e nem contra gordo, porque eu sou gordo Porra do você não, você é o pai pro porra Ei E você é o que, e você é o que, Snake? Bochechu Já fui lá pra baixo Olha lá, eu já acabei de me fuder, minha mulher tava ali do lado e já ouviu que eu chamei ela de negra E ela é negra, só que ela não aceita, não sei Estou gravando, Douglas Vamos lá Ah, o Snake arrumou uma corrida, velho Mais uma corrida dessas com esses moleques Ah, mano Snake arrumou uma corrida, Snake arrumou uma corrida Vou me fuder toda hora nesse caralho Ai, mano Nossa, velho Vou me fuder toda hora nesse caralho, hein Caralho, hein Nojenta Ah, velho Vira que o bagulho não pegou, mano Que treta aqui, velho Muita treta essa corrida Vixe Vixe Muita treta, vixe Eu fui por baixo Vixe 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 Muita treta Vixe Filho de uma puta, maldita Apocalipse 16 Ai Vai, pela da queita Dá pra ir por baixo de boa Primeiro o que, doido? Tá maluco? Eu não acabei de acabar a corrida, não Caralho Eu sou um azarão mal no cu Eu tô em primeiro aqui, deu um vacilo Porra 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 Eu tô em décimo segundo, mano Errou 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 Porra Porra Ah, para Ah não, cara Ah não, mano Tá todo mundo aqui Calma aí Cadê a porra do... Cadê a porra do bagulho ali? Bião Poxa, checkpoint não vai não? Bião na área Eu passei leco do bagulho Ah não, para Ah, mentira que eu fiz isso, mano Eu tô em quarto Caralho, que checkpoint é esse? Vai, vai Vai, vai, vai Vai no meu cavalo Vai, 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 vai Eu passei reto, velho Ó o Bião aqui na frente, ó Vai mexer Eu não sei nem o que tá o checkpoint dessa imundícia Ó o Bião aqui, ó Cê vai ter que ficar vendo aí Sai filha da puta Filha da puta Ô Snake Ô Snake Cê que na corrida não passou ainda, véi Cê é louco, né? Nossa Aí, agora eu passei Tá, agora eu deixei Tá, agora eu deixei, velho Vai jogo, velho Bião, olha na frente aí Que cê vai ver um monte de container branco, Bião Cê tem que ir arrumar a moto e acelerar lindamente ali, ó Ah Porra, eu tava na frente, tava em primeiro já, mano Peguei, caralho Vale, o checkpoint tá bugado Não, o checkpoint da bestiga louca, eu tava em segundo Mas, caralho, tem mais que comprar aí, né, véi Ah, vai tomando toma Corrida pro satanais Azelé, sete pele Sete pele Caralho Caralho Fui 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 Caralho, steak Ah, é só não, caralho Tem que segurar, vai se fuder, véi Caralho Caralho Não tem velocidade pra cair na porra do checkpoint Ou no container Tem que ir fazendo de um por um, véi Tem que ir fazendo de um por um, véi Tem que ir fazendo de um por um, véi Peguei, caralho Como fala nessa porra Tem que ir aonde agora, véi O Vitor 4 O Vitor 4 O Vitor 4 nem tem play 3, véi Coitado, tá sendo julgado sem nada Tá no play 4, tá sozinho, tá sendo na cara Caralho Vai, Dato Vai, Guilhão, vai Porra, eu não vou conseguir pegar isso aqui não, véi Com licença aí, João Caralho Eu tava aqui, véi E aonde, mano? E eu tá se fudendo e botando a culpa no cara que só tem esse porra Como é que conseguiu passar nessa porra, mano? É muito fácil, mano É fácil, é fácil Não, não é fácil nada Não, mentira do Caralho Eu peguei isso, cara Mano, o bagulho é você esperar, o bagulho não é difícil não, véi Você tem que pegar amanhã, mano, ele vai me jogar lá Ah, caralho Olha onde tem que ir agora, fudeu, hein? Ah, já era, já era, já era Não, tem outra pior, Bianco Tem outra pior, pode ficar te preocupado Pois, né, você encheu muita linguiça nessa corrida aqui, véi Muito, muito Pela Mano, tem que pegar o mole no estacionamento, véi Vai, Snake Vai, Snake Pô, Snake Como é que vai fazer pra pegar a velocidade pra cair ali, Snake? Pô, ele é mole, velho Pelo amor de Deus É mole, tá, até mole, porra Ah, vai sim Ah, segunda parte? Aham É, é Não, mano, eu tô... Tá, véi, tá esquentando, véi Eu tô isolado aí Eu dei uma volta... É mole meu ovo Que é mole Ah, eu já terminei, já É fácil sim, mãe Ah, só vocês, né? Sempre vocês Segunda parte, véi Segunda parte... Eu nunca joguei essa corrida, véi Aham, nunca Ninguém nunca jogou, né? Só... só eu e o Dato que nunca jogou, aham Eu também não quero jogar, não Vai, Bião Filha da puta Filha da puta Ah, mano, caiu, velho Não dá Nossa, minha moto não chega, velho Minha moto não chega lá, velho Lembrando que se você quiser jogar essa corrida maldita Vai estar aí o link dela na descrição Pra você jogar aí com os filha da puta dos seus amigos Filha da puta que me derrubou, quem foi? Quem foi? Eu vou... Eu vou... Eu vou matar quem me derrubou Eu vou matar quem me derrubou Alguém me derrubou Eu mesmo Eu vou matar quem me derrubou Freia moto do ca... Bruco Filha do... Filha do... Ai, cara Essa chana de véia não freia Na hora que eu caia no lugar certo, o bagulho passa direto Celto O bagulho não faz Celto, mano O que é que é minha hora, velho? O japa tá só rio O japa só rio, o japa parece uma hiena gorda, preta e japonesa O que é que tu queres? Pra mim, mais uma vez, NC É, nossa, hiena não... Tô indo Quem disse que ia ganhar É, essa aqui o Bião vai ganhar, hein? O que? Eu vou partir pras corridas... Vou partir pras corridas no PS4, é nóis Pode vir comigo Vem, monstro Vem, monstro Manda a sua irmã... Manda a sua irmã cala a boca aí, ô papoca Ou multa ela aí É, cala tua boca aí, vai lá Multa ela Multa ela Não passa na segunda rampa, velho Todo mundo, puta que eu parei, mano Tem um cara que tá pior que eu ainda, como ele consegue? Tá se achando, né? Tá, velho, não O que foi que foi isso daí, velho? Tá se achando, né? Tá, velho Tá, velho Tá se achando, né? Tá se achando, né? Pô, quem criou foi o Snake e o Snake não consegue passar, só pra avisar, tá? Não, mas eu... Mas eu tô aqui acompanhando vocês dois, pô Ah, mentira 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 que eu fiz isso, mano Consegui frear a moto, só que eu segurei tanto freio que a moto deu rei e caiu, velho Ah, bonitinho, já é nóis O peão é que dá, velho Consegui É tetra É tetra É tetra, então é o Vitor É tetra, é tetra É tetra Ah, velho Não dá Faltou porco Porco Faltou porco Ah, mano, quem foi o filha da puta da moto verde que me derrubou? Eu pensei que os caras estavam aí, tá ligado? Já tava desanimado Eu pensei que os caras já estavam longe, tá ligado? Eu tô falando pra você que tá todo mundo aqui na outra parte aqui Tá todo mundo junto, velho Tá todo mundo na mesma parte É, todo mundo Não, velho Todo mundo não, né? Não, velho Não, mas o que eu consegui Foi porque eu passei, velho Ah, não, eu caí, velho Uma moto minha do cara ali, ó Porra, vai se ferrar Caralho, o Snake não passou ainda não? O Snake não passou? Já tô na tua frente, eu muito cansei Pô, eu consegui passar e eu caí na porra dos legalzinhos lá, mano. Não! Não! Ah, veio que eu não consegui pular o caminho. Ajuda, senhor! Ajuda, pai! Mano, bora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pô, o terceiro foi dar pra pular, velho! Foi! Foi nada! A corrida está monstra aqui, vamos esperar até o final. Ô, Jesus! Vai ser NC lindo depois de 10 minutos. Que diabo, velho! Puta aí! Ganhei, mano! Ganhei! Tá 10 minutos já de corrida. Quem ganhou? Quem ganhou? Ganhou em que? Segura no freio, em nome de Jesus, velho. Jesus te ama! Eu tenho parada ali! Vamos fazer um pouquinho aqui, calma, calma. Segura no freio, caralho. Eu consegui! Sai! Ah, não, velho! A boca, filha da puta, mano! A boca, nada, eu freio em nome. Ganhou meu seu cu. Ah, vai para a merda, velho. Eu estou aí no estresse. Vamos lá. Não vai daí, não, garoto. Eu vou bater nem te falar da puta aqui. Já peguei a mãe, né? Já peguei a mãe, né? Já, agora eu vou. Quem, Bião? Quem, Bião? Agora eu vou. Só vê todo mundo cair na liga, não tem como. E aí, beleza? Nossa, mas quem que tá na rodoviária aí? Tá no metrô, tá no metrô. Mano, até agora eu não peguei o ponto certinho aqui, mano. Esse vídeo vai ficar bom? Deve ficar, mano. Não, mas vamos ver, vamos ver. Deixa rolar, deixa rolar o vídeo. Aê, quase derrubei o Brando. Ah, não, velho. Eu consegui cair de novo, vai cair, mano. Ai, meu irmão, cara, não parou. Eu tô querendo nisso. Eu parou. Eu pensei que tem um óleo ali, mano. Para. Engraçado, velho. Nossa, eu bati no container. Ah, não. De novo, Papo. Não dá, velho. De novo. O Brando não fui eu, não. Foi o outro cara. Eu caí lá e mais. Nossa, a risada da irmã do Papo parece uma bruxa. Não, desce. Não desce, pai eterno. Fala a boca, filha da puta. Nossa, mas sério, tá muito chato lá atrás com essas vozes aí, mano. O Down sobra na boca da sua irmã e quebra todos os dentes dela. Opa, poca, multa aí, antes que eu mande. Olha isso, velho. Cala a boca. Ela fica fazendo para irritar ele, velho. Não é? Também acho. Multa aí, papoca. Multa aí, papoca. Ó, até ela concordou, viu? Não é essa, mas eu acho isso. Não acredito, velho. Eu não acredito nisso, bicho. O Pinho, eu consigo pegar lá de trás. Tu vai tentar. Calma aí, Lucas. Calma aí, Lucas. Tu vai tentar isso. Bate aí e cai direto. Empina, empina direto. Ah, dá para falar. Empina, empina, empina. Empina, empina. Fazer o glitch, você está falando? Isso. Grit. Faz o grit. Faz o grit. O gugit. O gugit de Diego Soga, o cagalho. Que aqui é o canal do gugui. Do gugit. Do seu, do nosso. Do caganal, o cagalho. Ah, não, mano. De novo, velho. E aí, gugizada da calma. Pega, satanitaria, pega. Filha da puta! Não pegou! Ah, meu Deus, velho. Tá sofrendo com essa porra. Ah, o Breno me bateu no ar, mano. Olha que cabecilado, mano. Ah, meu caralho. Porra, nem para chegar um ano. Mas já foi para o segundo bagulho. Puta que pariu, mano. Passaram? Alguém passou? Alguém passou? Ninguém ainda. Ah, está em sétimo, velho. Quando o sétimo não terminar, é difícil. O bagulho não vai dar nem. Passou já, mas já passou, Dato? Nada. Quando pode ver, que se você sempre morre, você está em sétimo. Quando você está lá embaixo. É, eu estou em oitavo, sério. É isso mesmo. Se eu primeiro contêner, ele ia acelerar. Para frente. Ai, Jesus. Como, velho? Alguém se terminou? Ai, me pena, meu filho. Me pena, Jesus. Ah, não, mano. Ah, não, ah, não. Eu não perdi amanhã. Não, Jesus, não. Não, não. Ah, não, foi o homem que esqueceu de não crescer. Não faz isso. Oxi. Olha lá, Snake. O bagulho não vai, mano. Vai, Jesus. Ai, Dato, porra. Nossa, Snake, mas que merda que você fez, velho. Que bosta. Que lixo de corrida. Sai, não. Não acredito que os caras me derrubaram, velho. Quando você não assistiu a terceira corrida, viado. Não dá, não dá, não dá. Coitado do Guilho. O Dato já está brincando ali, já. Mas tu catuba, mas não cai. O Dato já desiste hoje, pegar o checkpoint ali. Não, mas ninguém, não tem como. Não existe. Agora você vai, Dato. Que porra. Agora você vai, Dato. Pegou. Pegou. Caralho. Pegou. 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 O flag. Chupa o mundo que o Jono se chama Raimundo, velho. E agora? Onde está o outro checkpoint caindo aqui? É. Cai, cai. O Dato conseguiu! O Dato conseguiu! A moto vai empinar, carai! Ô filha da puta! Fala pro Dato! Não pode perder pro Dato! Ô Glória, eu nem passei! Ô Glória! Peguei ali outro checkpoint de água, nasceu no chão... Eu só tô falando que eu tô num corte do NC, só pra avisar... Acaba logo essa porta de corrida aí, esse lixo! Ah é, só dar pra terminar que vai tomar o NC! Porra, o Dato consegue cair! O meu já tá 19 minutos, não tem como! Vamo lá galera! Uhuuu! Eita porra, morreu! O vídeo é o tempo da live, velho! O bagulho é louco, moleque! Caralho, tô oitavo aqui, tem que tomar cuidado, senão eu vou tomar o NC, velho! Tô em sétimo! Alguém já terminou? 6 pessoas já! E aonde que é isso aqui? Aqui dentro? Tá dentro do estacionamento! Tem que dar uma volta dentro do estacionamento! Tem que dar uma volta dentro do estacionamento! Tem que dar uma volta dentro do estacionamento! Na moral, na moral, meus ditas já acabaram, acabei de parar, parei! Arreguei novamente! Vai se foder! Vai muito danado essas corridas que vocês fazem! Olha o NC lindo aqui, velho! Vai não, vai não! Essas corridas não dá, não dá! Tem que ser corrida de homem, cara! Corrida de homem, coisa de filho da puta não dá! Por isso que passaram pra tu essa aqui! Acelera, acelera! Bião! Eu já parei de gravar faz tempo! Vocês acham que eu ficava perdendo meu tempo? É isso galera! Se você gostou dessa corrida idiota, insana, retardada, coisa de gordo, cabeludo! Que nem o Zinho! Não esquece de deixar o seu like! Frank Aguiar! Se você gostou mais ainda, favorita o vídeo! Valeu Bião pela jogatina moleque, tamo junto! Falou Dato, é nóis! Olha pro Frank Aguiar! O pãozinho dos teclados! Eu não gostei! Fique com Deus até o próximo vídeo! Um forte abraço! Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas! E... Fui! Fala né?